O Mercedes AMG Cabrio faz parte da frota premium da Europe Car Portugal, a frota Selection, que integra modelos de automóveis topo de gama e proporciona um serviço de atendimento personalizado, disponibilizando um balcão prioritário aos seus clientes Selection, assim como uma linha de assistência telefónica exclusiva. Em Portugal, os modelos luxo centram-se, por exemplo, no BMW X6, BMW 640 Cabrio, BMW i8 e o Mercedes AMG. Se procura maior conveniência, a resposta é Chauffeur Service. O Chauffeur Service é adequado tanto a situações de trabalho para quem deseja ter mais tempo disponível entre compromissos de agenda. Não se quer preocupar com o estacionamento, precisa de alguém que conheça bem as ruas da cidade, ou mesmo pretende aproveitar o tempo a bordo para uma reunião. Como também em lazer, quando queremos ser guiados num percurso turístico bem enquadrado, com total conforto e conveniência, para conhecer o melhor possível os locais de interesse, através de uma experiência personalizada. Este é Chauffeur Service, Europecar Portugal.